Em Goiânia não é exagero dizer que existe um boteco em cada esquina da cidade. São eles que movimentam a vida dos cervejeiros de plantão. E com música ao vivo então... Chama muito o público, né? O Goiânia gosta disso. Tem música boa demais, ué. Tem música, som, barulho. Para garantir a clientela, a grande maioria dos bares investem em atrações musicais. São artistas ainda anônimos que animam a conversa na roda de amigos. O palco geralmente é improvisado no meio do salão mesmo. Tudo o que eles precisam para mostrar que tem talento e, quem sabe, despertar a atenção de um empresário. É um meio de ganhar o pão de cada dia, mas a gente está trabalhando, vai fomentando o público, né? Os barzinhos giram muito o público. Às vezes, cada fim de semana tem um público diferente. Você vai fazendo o público, o pessoal vai te conhecendo, conhecendo o seu trabalho. E, quem sabe, mora um olheiro, acha, né? Um empresário, alguma coisa. Janaína é casada com Ariel e juntos montaram o grupo de pagode É Diferente. Os dois já estão na estrada há bastante tempo, dividindo a paixão pela música. É bom, né? Eu já acompanhava desde sempre, né? Antes de começar, de entrar nessa parte artística. E agora, ficou melhor ainda. A gente acompanha de vida, acompanha no trabalho, então está o tempo todo junto. Sou esperta, você acha que eu sou boba? E há dois cachê ainda lá para casa. Danilo é o mais novo entre os oito integrantes do grupo. Ele conta que, quando está tocando, sente a magia positiva do ambiente. Ele destaca também a parceria entre eles. Eu não sou integrante do grupo, eu não sou músico deles. E aí, todo final de semana, a gente está sempre junto. Eles têm a preferência do meu trabalho. E aqui a energia é muito boa, é fácil trabalhar, é leve trabalhar. Então, é bom trabalhar com gente boa, né? Muitos famosos começaram a carreira cantando nos botecos da vida. E vira e mexe, eles dão um jeito de voltar às origens, nem que seja para jogar uma sinuquinha, como fez Gustavo Lima dia desses, num momento de diversão. A rua do boteco teve que ser interditada para conter os fãs. Já Mari Fernandes e Zé Felipe chegaram de surpresa neste barzinho. Os dois cantaram ao vivo e fizeram a festa. O que não falta aqui na capital é espaço para apresentações como esta aqui. Segundo o Cid Bares, são cerca de 20 mil botecos espalhados pela cidade. E o mercado vem investindo cada vez mais nesse tipo de apresentação, que chega a aumentar o movimento em até 80%. Mas nem sempre dá para viver só de música. Nessa área aqui é muito competitivo. Mas não é dizer que ganhar dinheiro não ganha, mas dá para sobreviver. Graças a Deus hoje eu tenho um foco maior na música. A gente trabalha todos os sinais de semana, né? Já ajuda bastante na renda. Hoje, na situação que eu me encontro, eu não estou vivendo da música ainda. Eu tenho que trabalhar em umas outras áreas, trabalho com venda, graças a Deus. Mas pretendo, a gente está aí batalhando todos os dias. Fácil não é, exige muita dedicação. É isso aí. Os bares goianos se revelam como os locais perfeitos para quem procura se jogar no mundo da música. Opções de botecos, com música boa, artistas talentosos, é o que não falta. Fica com você, minha maior frase que eu podia receber, quero pra sempre.